A novinha chegou bolada, não sabe o que fazer E vem pra minha casa, vai ser sua sombra e vir Eu já mantei um sapo, ela ficou toda enrocada Arrastei ela pra minha casa, vai ser sanguíno e válido Ela tá muito louca, tirando a roupa Ela pediu pra eu botar, bota a porra, bota a boca Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na boca, bota na boca, bota na boca Isso, bebê, porém Alô galera da unidade hoje no sítio Barreiras A novinha chegou bolada, não sabe o que fazer Fui vim pra minha casa, mas isso é sempre vir Eu já mandei um zap, ela ficou toda invocada Rachei ela pra minha casa, mas isso é coisa de vara Ela tá muito longa, tirando a roupa, pediu pra mim botar Bota na boca, bota na boca, bota na boca, bota onde quiser Bota na boca, bota na boca, bota na boca, bota onde quiser Alô galera da Lopes, tamo junto Bota na boca, bota na boca, bota na boca, bota na boca Pare da ostentação Pare da ostentação Pare da ostentação Pare da ostentação Alô Tiverio, avisa que eu tô chegando O Wesley cedei Tô me sentindo carente Eu nunca mais me voou Vá ter saudade da gente Não guardo, bota no teu Saudade da quicadinha mauara Da sentadinha mauara Gostosinha demais Bota na boca, 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 b Ai, 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 eu gosto quando você joga Com o sol de perigosa, foi o dia bom demais Tô me sentindo carente Nunca mais eu tô Batei a saudade da gente Eu não guardo, bota no teu Saudade da cidade é mal rara, da cidade é mal rara Gosto a gente demais Saudade da tua voz salienta, falando bem e decente Bota o vibe, bota o vibe, bota o vibe Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, não ouve nem o que você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com o sol de perigosa, foi o dia bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, ai, 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 eu gosto quando você joga Com essa cara de perigosa, foi o dia bom demais Eu tô ao vivo, hein Vai, paredão, sobreira Chama! Ê, Nona Brito, tamo junto, é Ê, Ali Brito, para a Dona Jota, tamo junto, é Chama! Foi só um lance passageiro Foi só um figa foi ligeiro Mas deixou saudar Deixou saudar de no coração desse vaqueiro Foi só um lance passageiro Foi só um figa foi ligeiro Mas deixou saudar Deixa eu saudar de no coração desse vaqueiro Se foi obra do acaso eu não sei Por que a gente não tinha intenção Eu vou ser pintado chamado Do estilo brincalhão O seu beijo, o seu jeito E fazer amor Não sai do pensamento Foi só um lance passageiro Foi só um fico folieiro Mas deixou saudade Eu sou saudade do coração desse lado Foi só um lance passageiro Foi só um fico folieiro Mas deixou saudade Deixou saudade do coração desse vaqueiro Se foi obra do acaso eu não sei Por que a gente não tinha intenção Eu e você brincando, se amando Do estilo brincalhão O seu beijo, o seu jeito De fazer amor Não sai do pensamento Foi só um lance passageiro Foi só um fico folieiro Mas deixou saudade Deixou saudade Deixou saudade No coração desse vaqueiro Foi só um lance passageiro Foi só um fico folieiro Mas deixou saudade Deixou saudade Deixou saudade No coração desse vaqueiro Oh pessoal do mundo Ohbay 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 Marquinhos Lima Essa é pressão Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera E cair na bebedeira De balançar na rabadinha De fazer besteira Chama todos com tatinho Pra fazer a putaria Hoje é rio e piseiro Dia de fazer o dia Dia de virar o livro De beijar, fazer amor Falta o DJ pra tocar E eu também o DJ Leva o dia da bagaceira Quando dá batinha É la ricoteca E pete, bailava para a seca Quando dá batinha É la ricoteca É a ricoteca E pete, bailava para a seca Quando dá batinha É la ricoteca Bota na peda Eu é Isaacson, equipadora Alô Andressa no paredão Mala do terror Pobre 100, equipadoras Alô Tiroxa Alô Lula da paredinha Caminhão nervosinho Alô Fabiano do Solvete Mauritinho Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera E cair na bebedeira Olha, mas hoje é dia de comer água De balançar na rabadinha De fazer besteira Chama todos com tatinho Pra fazer a putaria Hoje é ele, pincel Dia de fazer o 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 dia Bato DJ pra tocar É o meu DJ É o meu DJ É o meu DJ Pétegoa É a bota na cega Depois é madinha É la ricoteca Eu sou que topo do seu paladão 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 Ei, piscinho, piscinho Eu sou que topo do seu paladão 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 Vem minha paixão Dance, balance, dance, dance meu bem Eu estou com você e não te troco por ninguém Dance, balance, dance, dance meu bem Eu estou com você e não te troco por ninguém Pisa, chama mãe Dance, 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 dance Pisa no diferenciado que faz seu corpo se mexe sozinho Do manjo na mala é moleza, na pura envolvência, no índio luzinho Alço no teclado, só limpo, venda sucesso no Brasil Deixa em casa, moleque, swing, vem dançar no gostosinho Pisa no diferenciado que faz seu corpo se mexe sozinho Do manjo na mala é moleza, na pura envolvência, no índio luzinho Alço no teclado, só limpo, venda sucesso no Brasil Deixa em casa, moleque, swing, vem dançar no gostosinho Desenrola, pata, joga de ladinho Desenrola, bata, 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 joga de ladinho Roda, swing, joga e pega Alô, Negerson, paredão, ostentação Paredão top 10 Alô, Tibério Pizarro diferenciado que faz seu corpo, se mexe sozinho Turmando na mala, moleza, na pura, envolvência, no misturuzinho Alço no outra classe, só lhe envolvendo a sucesso no Brasil Destigado, moleza, swing, vem dançar no gostezinho Pizarro diferenciado que faz seu corpo, se mexe sozinho Turmando na mala, moleza, na pura, envolvência, no misturuzinho Ó, som, teclas, só lhe envolvendo a sucesso no Brasil Destigado, moleza, swing, vem dançando o gostezinho Desenrola, bate, joga de ladinho Bota swing, rame, teclas, bota swing Desenrola, bate, joga de ladinho Alô, Galês, borroseiro, bota furante Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Vamos embora Alô, Bruno Henrique, alô, Valdir Vamos, Jarmite, agora O MC Alô, mãe Bagaceira tem limita 5 S10 é potência Eu vou sair da farra, vou me aquietar em casa E bagaceira tem limite e eu não tô valendo nada Só ontem eu fumei 15 maços de cigarro Eu bebi gasolina misturada com gachaça Puta por cima de puta rapariga e paredão E a de mulher casada bebeu, rogada no chão Puta por cima de puta rapariga e paredão E a de mulher casada bebeu, rogada no chão Eu já parei, mãe, eu sosseguei, mãe Eu sosseguei, eu sosseguei, mas só que não Eu já parei, mãe, eu sosseguei, mãe Eu sosseguei, eu sosseguei, mas só que não Eu já parei, mãe Eu sosseguei, eu sosseguei, eu sosseguei, mas só que não Eu já parei, mãe, eu sosseguei, mãe Eu sosseguei, eu sosseguei, mas só que não Marcelo Teglas, alô, pisadinha sempre certo Toma joa, toma joa, tem Alô, Pai do Tiverio Lucas Águas, alô, paredão, top grense Ê, nenê, som, paredão, despedação Vai, noemi, do paredão Ê, tuas, vai ceder Eu vou sair da barra, vou te sentar Se você vai fazer, eu não tô valendo nada Só ontem eu rumei, 15 maços e cigarro Eu bebi gasolina misturando com gachaça Puta por cima de puta rapariga e paredão E a de mulher casada beba, jogada no chão Puta por cima de puta rapariga e paredão E a de mulher casada Eu já parei, mãe Eu sosseguei, mãe Eu sosseguei, eu sosseguei, mas só que não Eu já parei, mãe Eu sosseguei, eu sosseguei, eu sosseguei, mas só que não Eu já parei, mas eu sosseguei, eu sosseguei, eu sosseguei, mas só as vidas Alô, gol do Máscara, tamo de um hotel Paredão Sobreira Paredão, dois irmãos E o alô do Paredão Mais uma que é estou Logo pra cima, meu percurso Eita! Hoje tu vai provar do meu mel, do viado Vai provar do meu mel, vai provar do meu mel Todo mundo louco na piscina do motel Vai provar do meu mel, vai provar do meu mel Tomando tapa de quadro na cama do motel Sinclair C10 é potência Chegou a sexta-feira do trabalho Eu saio cedo porque no fim de semana É dia de ficar bebo Vou voltar pra adorar com o meu paredão Sarrando nas novinhas com o revi na mão E depois da balada ela vai provar do meu mel Todo mundo bebo na piscina do motel E depois da balada ela vai provar do meu mel Vai provar do meu mel Todo mundo bebo na piscina do motel Vai provar do meu mel Tomando tapa de quadro na cama do motel Vai provar do meu mel Todo mundo louco na piscina do motel Vai provar do meu mel Vai pra um lado, meu, meu, tomando tapa de quadro na cama do motel Alô, Anderson Rocha, essa é sucesso, papai Que pressão é essa, hein, tamo junto JG Produções e João Guilherme, tamo junto, hein E aí, Gênio Santana, vai Netão do Paredão Alô, Guilherme do Paredão, Botafuna Carretos Brilho Chegou a sexta-feira do trabalho, eu saio cedo, porque hoje em semana é dia de cabelo Vou botar pra adorar, com o meu paredão Sarrando nós novinha, com o rap na mão E depois da balada, ela vai provar do meu mel Todo mundo louco na piscina do motel E depois da balada, ela vai provar do meu mel Todo mundo louco na piscina do motel Vai provar do meu mel, vai provar do meu mel Todo mundo louco na piscina do motel Vai provar do meu mel, vai provar do meu mel Tomando tapado e quadro Ai, ei Vai provar do meu mel, vai provar do meu mel Todo mundo bebo na piscina do motel Vai provar do meu mel, vai provar do meu mel Tomando tapado e quadro Toma, ei Alô, lista do Piseiro, alô, Ria, tamo junto, hein Lucas da Mídia, Piseiro Cariri Lá, casa do Piseiro, tamo junto, hein Ai, ai, bota a furada O Wesley Ced O aprova do meu mel O aprova do meu mel Eita, o MC Atualizado Porta da Faga Sinclair Ced É potência Comprei um paredão, botei na carrocinha Botei na galera, toma na bracinha Eu aumentei o som, juntei várias novinhas Ela jogava a raba quando o gravim batia Na revoadinha, na revoadinha Eu vou de malvadão e ela vem de malvadinha Na revoadinha, na revoadinha O Piseiro comendo sol Tem pisante na bracinha Na revoadinha, na revoadinha Eu vou de malvadão e ela vem de malvadinha Na revoadinha, na revoadinha O Piseiro comendo sol Tem pisante na bracinha Na bracinha Comprei um paredão O Piseiro comendo sol O Piseiro comendo sol O Piseiro comendo sol Tem pisante na bracinha O Piseiro comendo sol Tem pisante na bracinha Na bracinha, na bracinha O Piseiro comendo sol Aumenta o volume do paredão E na impressão Esse é sucesso papai Dança Brasil, mais um meu DJ Sabe meu ponto fraco, conhece os meus gostos Tudo que me deixa louco, tudo que me deixa louco Desculparei meu sair, mas o meu coração se abre Tua cama me prende, tua cama me prende E sair, se vai ligar assim Se for não dá pra mim Admitir que tu não quer porra nenhuma Só me dê uma vez e vai ligar a tua Admitir que tu não quer porra nenhuma Só me dê uma vez e vai ligar a tua Não me usa, me usa, me usa Não me usa, me usa, me usa O MC Ai papai, bora não fizer Joga sentimento Tudo que me deixa, tudo que me deixa, tudo que me deixa louco Fico querendo sair, mas o meu coração se abre Tua cama me prende, tua cama me prende E sair, se vai ficar assim Se for não dá pra mim Admitir que tu não quer porra nenhuma Só me dê uma vez e vai ligar a tua Não me usa, me usa, me usa Não me usa, me usa, me usa Admitir que tu não quer porra nenhuma Só me dê uma vez e vai ligar a tua Não me usa, me usa, me usa Não me usa, me usa, me usa Olha o balançado, apaixonado Aí tua música, Fagner França Vamos embora mais aí, CD 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.